Eu vou contar, depois eu conto. Policiais militares durante um patrulhamento, eles conseguiram apreender um menor com drogas e o mesmo foi levado para a central de flagrantes. A PM vem intensificando as ações devido a alguns homicídios na região. Também disputa de facção pelo território do tráfico de drogas. Tudo isso no Parque Sul. Detalhe com o que o Sondione vamos trazer agora na tela do MN 40 Graus. Policiais militares do 17º Batalhão em patrulhamento pela região sul de Teresina se depararam com o menor com a entorpecente. O patrulhamento continua com determinação do comandante Silas. Comandante Caboelito, as informações é de que esse menor estava em uma atitude suspeita. Os senhores resolveram fazer essa abordagem. É abordar, abordar e abordar. Positivo. Determinação do nosso comandante Major Silas. A gente satura a área, né? E esse menor tem 17 anos, mas já tem a pressão para o porto de arma. Já foi pego com droga antes. É reconhecido a equipe da... Já é reconhecido. Do 17º. Então a abordagem, não só ele, mas a qualquer um daquela região do Parque Sul. O Parque Sul, Porto Alegre, da nossa área do 17º, a determinação do comandante geral e do nosso comandante Major Silas é para coxar mesmo, é coxo. Não foi nenhuma surpresa encontrar a entorpecente com ele? Não, que não é a primeira vez, né? Ele já é a segunda vez, já foi pego com um porte de arma. Então, essa é a situação. Ele esboçou na hora alguma reação? Não deu tempo. A equipe aí, comandada, o nosso comandante ali, nós fomos muito mais rápido, não deu tempo nem de correr, nem de dispensar, não. Então, é saturar essa área por determinação do Major Silas, alguns incidentes que vinham acontecendo. Agora, a gente percebe que há uma presença maciça da Polícia Militar. Por isso, é intensificar esse trabalho. Positivo. A determinação aí vem de cima, aí é o nosso comandante, que é para a gente, o extensivo é de outubro, né? De outubro, na mente. Então, tá aí. É uma droga? Ele dispensou alguma arma? Foi encontrada alguma arma de fogo com ele, não? Hoje, não foi encontrada só a droga mesmo. Só essa, essa, entorpecente? Isso. Aqui, uma quantidade considerável, né, comandante? É, e ele assume. Ele assume que comprou 50 reais e ia por 60 e pouco reais. E é a segunda vez que eles que compram, né? Então, já estava comercializando. Isso. Ele assumiu. Tá aí, portanto, o trabalho do 17º Batalhão, na região do Parque Sul, menor apreendido com entorpecente. Agora, vai ter que se explicar com o delegado de plantão. Conselho que eu sempre dou. Conselho e tabaco eu só dou a quem pede. Mas mesmo sem você pedir, eu faço questão de trazer sempre um conselho pra você. Não experimente a primeira vez, não. Primeiro tapa na macaca, você fica viciado. Ah, mas eu já experimentei maconha, porque maconha não é assim, só me deixa leve. E isso é o quê? É o vício. Você não consegue parar. Agora, todo criminoso, se você fizer uma análise, procura dar um Google. Todo criminoso, todo traficante, quando ele começa a vender, começa a traficar, ele primeiro experimentou. Como foi que ele iniciou? Com o diabo da maconha. Tem uns defensores da maconha. Maconha, ela é medicinal desde que você use como forma medicinal e não fumada. O canabidiol é que é um remédio extraído, um óleo extraído da cannabis. Por isso, você se receber uma receita do médico, já está sendo liberado. Aí, para o uso como medicamento, mas fumada não dá certo, não. Fumada, você mistura com o reggae, fica muito doido. Vai fumar uma...